No último episódio de Block Street Mil Grau, eu, o capitão dos motoqueiros vulgo cérebro de Gamer, peguei nível máximo no jogo, e no final do episódio eu prometi que eu e os motoqueiros iríamos atrás do Hip Indra. E então hoje, depois de muito planejamento com o pessoal do Discord e muitas conversas, nós decidimos que iríamos dar um fim à saga do Hip Indra. Todos os momentos que nossa tripulação passou juntas não poderiam acabar de uma forma menos épica, então vamos atrás do cálice de Deus para poder invocar o Hip Indra e mostrar o real poder de nossa tripulação. Viga, eu acho que... Olá senhor do Flamingo, eu acho que eu vou ter que te mandar... Não consegui! Mais respeito, por favor! Mais respeito, por favor! Eu estou aqui no nível 1498, faltando exatamente dois níveis para eu ir para o terceiro. Ok, eu e os rapazes, o pessoal da tripulação, já... com o que é? Já spawnou o Catecuri? E nós vamos... Ah tá, Catecuri, então! São V2! Campo aberto, né? Vamos ver o primeiro ciclone mortal. Zoom! Rapaz! Se eu for... Que é isso, peguei o... Que é isso? Eu estou aqui no momento do nível 2400, e hoje a gente vai 2400 para entregar as uma fina chegada no final. Não fala! Eu estou consegui! A respeito, por favor! A respeito, por favor! A respeito, por favor! Eu faço para o pessoal da tripulação, já... O que é mesmo? E o que é isso? Que é isso, meu irmão? E nós vamos... E salvou o Catecuri, então vamos... O que é isso, meu irmão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu irmão? O que é isso? 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 Olá, senhor do Flamingo, eu acho que eu vou ter que te matar assim para conseguir minha raça, né? O que é isso? 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 Hoje, eu e os motoqueiros estamos aqui para fazer uma missão TV, toalha fria, detetive Cadeado, Vitor Place, Mini Witch e System, que não é da tripulação, mas é um aliado nosso, todos estão aqui para uma coisa, eliminar o Hippie Indra, e nós vamos conseguir, cada um tem uma função para conseguir o Cálice e os Hakis, então, vamos começar. Podem ir, galerinha! Bem, eu acho que eu vou, eu vou procurar os baús daqui, eu sei que tem um baú ali, vou ver se ninguém pegou já, né, vai que eu, cadê, ó, pegar de primeira, fica vendo, fica vendo, droga, eu vi que alguém usou o portal, eu tô, eu tô, ele tem portal, ô caramba, eu fico nos baús, ó, cada um tem uma missão, hein, só que tá se esforçando real, se eu tiver habilidade, porque com a habilidade eu pulo mais alto, ah, ele foi lá pegar o baú que tem lá em cima, eu acho, a lua já termina, tinha baú aqui, já pegaram, o pessoal tá afiado, hein, quanto tempo será que vão conseguir? Nossa, foi rápido e eu falei, então vai me levar lá no mesmo segundo, no mesmo segundo eu já levou, valeu, bora, galera, eu sei que aqui tem baú pra caramba, qual vai ser o Uber daqui, ele vai pegar as coisas do pessoal, tá, vamos procurar baú, né, tô me sentindo naquela missão lá, da V3, da Mink, onde você tem que pegar, é, três baús, tô me sentindo nessa missão, espero que eu sei onde que tem mais baús, pra parte dos chocolates, é, não era aqui, mas aqui também tem baú, eu vou até trocar de item, eu gosto de usar o casaco, mas, pera, eu vou pegar, cadê, opa, 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 pegar o capacete de piloto, ele é rápido, eu não sou Mink, então eu tenho tanta velocidade assim, então o capacete vai servir, né, pra eu poder pegar, matei o Elite, nada, tudo bem, gente, o Elite demora, mas eu tô afim mesmo de ir lá na Ilha dos Chocolates, que eu sei que lá tem baú pra caramba, ó, vai ser nesse, droga, respondendo uma questão aqui, os caras vão matar os Elite, enquanto eles perdem, eles vão ficar fazendo o quê? dar uma solução cachete, pra eles também ir procurar baú, né, só que tá só no 2x drop, como galera, do futuro dos motoqueiros depende de hoje, é nesse momento que um mapa, no Bloco Street, uma bússola assim, né, pra mostrar as ilhas, faz falta, continuar procurando o baú, depois de muito tempo dos motoqueiros procurando o cálice de Deus do baú, na segunda vez que a gente mata o Elite, no caso, seu Mini Witch, veio o cálice, então agora, tudo que deveríamos fazer é reunir o pessoal, apertar os botões com um Haki lendário e invocar o Hippie Indra, rapaziada, ui, cadê o Witch, cadê o Witch, o Witch pegou o Haki, olha gente, o cálice aqui, o cálice aqui, vamos então, tua vai mostrar, tua vai lá apertar os botões, meu Deus, não adiantou nada isso daqui, é, não adiantou nada não, ó, ó, ele vai apertar, galera, vamos só esperar ele apertar, né, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, galera, é hoje, hein, quando eu falar já, gente, todos os motoqueiros e o System aqui juntos para uma única causa, então vamos, no 3, no 2 e 1, hein. E aí, gente, todos os motoqueiros e o 13. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é nisso que dá, Ripindra. Quando você mexe com os motoqueiros. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.